Para o pneu na lona jacaré Para a pantalona nesga Para voar a onda litoral Para lápis ter ponta apontador Para o Pará e o Amazonas látex Para parar na pantona cis Para trazer a tona omerhã Para a melhor azeitona Iberia Para o presente da noiva Masipan Para a dita azul conga nacional Para o tono a folha exclusão Para embaixo da sombra Guarda-sol Para todas as coisas dicionário Para que fiquem prontas paciência Para dormir a fronha madrigal Para brincar na gangorra Para fazer uma coca bobs Para beber uma coca drops Para ferver uma sopa graus Para a luz lá na roça 220 volts Para pedir as em ronda café Para limpar a luz apagador Para um beijo da moça paladar Para uma voz muito rouca Hortelã Para a cor roxa A talude Para a galocha A vergon Para ser moda melancia Para abrir a rosa Temporada Para aumentar a vitrola Hóspede Para a cama de mola Hóspede Para trancar Vem a porta cadeado Para que serve a calota Volkswagen Para quem não acorda balde Para letra torta pauta Para parecer mais nova Avon Para os dias de prova Amnésia Para estourar pipoca Barulho Para quem se afoga e zoopor Para levar na escola a condução Para os dias de folga Namorado Para o automóvel que capota guincho Para fechar uma aposta Para ninfo Para quem se comporta Brinde Para a mulher que aporta Repouso Para saber a resposta Para saber a resposta Vide o verso Para escolher a compota De onde é ir Para a menina que engorda E pôr fagim Para o alimento das orcas Criu Para o telefone que toca Para a água lá na poça Para a beleza que vai ser posta Para você o que você gosta A resposta Diariamente Muito obrigado Pô, eu errei a letra Que saco Para parar, né? Para aumentar a vitrola Hóspede não tem nada a ver, né? Mas ficou assim Obrigado